É um gueto de segurança da Zichel, projetado para atender aos desafios de mobilidade, anti-mauar e imposição de políticas SMBS. Possui controle efetivo de aplicativos web, como Facebook, Google Asps e Netflix, entre outros. A filtragem de conteúdos Zichel, ajuda a filtrar o acesso, a sites que não são relacionados a negócios ou mal intencionados. Com um enorme banco de dados baseado em nuvem de mais de 140 bilhões de euros, que são continuamente analisados e rastreados, o Zichel fornece proteção altamente precisa, ampla e instantânea contra conteúdo malicioso da web. Os usbis da Zichel podem identificar e bloquear mais de 650 mil vírus diretamente, e fornecer varredura de alta velocidade com tecnologia de varredura de vírus baseada em fluxo. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho